Bom, vamos fazer agora a análise da luta da Mackenzie Dern, que finalizou aí de forma até tranquila a sua adversária, a Hannah Cifres. Jomene Galibarbi, a Hannah deu uma subestimada ali no chão da brasileira, né? Garoteou demais, é engraçado como que essas coisas são. Às vezes a pessoa tá com a estratégia bem feita, né? Não, quando ela tentar quedar, sim, vou fazer isso. Quando ela tentar quedar, sim, vou fazer isso. Eu não vou tentar quedar ela. Mas aí o que aconteceu? A Mackenzie até conseguiu uma boa queda, mas ela não ia conseguir estabilizar. Aí ela já partiu direto pra tentar puxar pra guarda, tentar pegar uma perna. E a Hannah pensou, eu tô numa posição dominante e provavelmente deve ter ocorrido na cabeça dela que é tranquilo escapar de chave de perna quando você tá naquela posição. Porque você vê que ela não tentou sair, ela tentou bater na Mackenzie. Aí a galera subestima, sabe? Elas acham que é... Ah, não, vou bater nessa pessoa aqui, eu tô por cima, tá de boa. Não está de boa. A Mackenzie foi lá, fez uma chave de perna clássica. Eu não achei que teve nem muita coisa do nível mais alto possível, assim, não. É só porque ela fez o básico de forma muitíssimo bem executada, como é esperado de uma pessoa com o nível de chão dela, sabe? Hannah se garoteou. Estava até indo bem nos primeiros segundos da luta, depois a Mackenzie deu uma equilibrada e terminou nessa aí. É isso aí. Barbie, como é que fica essa categoria agora com a vitória da número 2 aí? Cara, a Mackenzie aí não tem muito o que fazer. Aliás, eu não acho nem que seja a mesma categoria, pra ser sincero. A Mackenzie não tá no peso de baixo ou ela subiu em definitivo. Eu acho que ela tá indo no peso palha. É, Mackenzie, eu achei o retorno dela legal, eu achei que ela tava trocando melhor. Ela é, tipo assim, dá pra você ver que ela tem um instinto meio porradeiro. E isso é uma coisa boa, tipo, no sentido que ela não tem medo de entrar numa troca e tomar golpes. Claro que ela não tem a técnica, ela não deveria sair trocando golpes. Ela deveria buscar quedas. Mas é bom saber que ela não vai se intimidar depois de tomar umas pancadas. Eu achei que ela tava mais rápida, mais atlética dessa vez. Não deu pra ver lá muita coisa, né? Mas o pouco que eu vi, eu estou satisfeito e feliz. Só uma coisinha, Barbie. Você acha que o jogo de queda da Mackenzie não tem que dar uma melhoradinha? Ah, com toda certeza. Quanto mais o jogo de queda melhorar, melhor. Mas, tipo assim, ela encontrou boa dificuldade pra quedar a Hannah Sifers, que não era uma oponente no nível, sabe? Igual eu tinha falado nos nossos palpites, essa era uma luta de recuperação pra Mackenzie. E ela realmente lutou como se fosse uma luta de recuperação. Venceu com tranquilidade. Mas as quedas ainda não estão fluindo. É isso aí. Tá aqui a análise do nosso especialista. Se você concorda, deixa aqui o seu comentário. Se discorda também. Não se esquece de se inscrever aqui em nosso canal, ativa o sininho pra receber as notificações e até o nosso próximo vídeo.